Então diga para o seu irmão que está do seu lado aí, vai haver um reboliço Quando você abrir a tua boca e profetizar Então nós vamos profetizar nesta noite Profetizar o que Cristiane? Nós vamos profetizar cura, libertação, ousadia Porque nós precisamos a cada dia de libertação para a nossa vida Precisamos de libertação para a nossa casa Vamos profetizar Eu não sei qual é o vale que você está passando, mas faça como é Zequiel Deus mandou ele rodear aquele vale, olhar tudo que estava em volta Olhe o teu vale nesta noite e profetize nele em nome de Jesus Se você está agora dentro de um vale Não importa, pois é neste vale que o Senhor vai te usar És profeta, Deus já te chamou, é assim que Ele usa É na provação dentro do vale que você vai profetizar Deus vai te usar E as maiores vitórias vêm na tripulação Não existe vale que o Senhor não possa aplainar E depois que és provado, Deus te levantar E lá do alto Deus te manda sobre o vale profetizar Profetiza que esse vale de ossos secos vão se levantar Deus te deu autoridade, pode acreditar Estenda a mão sobre esse vale agora, meu irmão Que a palavra em teus lábios Deus vai colocar Os sonhos que morreram hoje vão ressuscitar Planos que se perderam agora Deus vai resgatar Nesses ossos secos a vida vai chegar Chegou agora a sua hora de profetizar Profetiza a cura, profetiza a bênção Profetiza a vitória, profetiza o som Profetiza a vida, profetiza a ousadia Profetiza em nome de Jesus Quando profetiza a enfermidade vai embora Todos são abençoados Deus derrama um som Morto ressuscita Muitos são libertos Então profetiza agora, meu irmão Profetiza a cura, profetiza a bênção Profetiza a vitória, profetiza o som Profetiza a vida, profetiza a alegria Profetiza a ousadia e libertação Quando profetiza a enfermidade vai embora Todos são abençoados Deus derrama um som Morto ressuscita Muitos são libertos Então profetiza agora, meu irmão Aleluia Eu não sei qual é o teu vale, querido Mas quem conhece melhor a tua luta A tua casa Do que você mesmo Você conhece Você sabe como vai o teu vale E nessa hora eu quero te convidar a você A usar a tua fé Porque o Deus do impossível está nesta casa Já fomos ministrados nesta noite De várias formas Quantos louvores abençoados E é mediante a sua fé Que eu quero te convidar a profetizar Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos E diga para o Senhor A tua necessidade Aonde você precisa Que ele entre nesta noite Diga para o Senhor Senhor, eu preciso que você vai na minha casa Eu preciso que você vai na minha empresa Eu preciso que você vai na minha igreja Aja libertação na minha igreja Eu preciso que você entre na minha família É você que sabe aonde está doendo É você que sabe o tamanho da tua dor E eu te convido a profetizar no meio do teu vale Porque Deus vai usar a tua boca E Ele vai fazer milagres E tu verás a glória de Deus Comece a profetizar aí Profetiza que esse vale de ossos secos Vão se levantar Deus te deu autoridade Pode acreditar Estenda a mão sobre esse vale Agora meu irmão Que a palavra em Deus Lá no Deus vai colocar Sonhos que morreram hoje Vão ressuscitar Planos que se perderam agora Deus vai resgatar Nesses ossos secos A vida vai chegar Chegou agora a sua hora de profetizar Profetiza Profetiza A levar a xerco A levar a sal Profetiza Profetiza Abre tua boca E comece a adorar este Deus Que já começou a fazer um rebolicho no vale Que já começou a fazer rebolicho no vale Os ossos já começaram a se movimentar Pelos olhos da fé E cada osso está se juntando ao seu osso E onde parecia cego Deus vai começar a trazer vida Aonde não tinha mais vida Deus começa a trazer vida hoje Levante as tuas mãos E adore este Deus Que traz vida Onde o médico disse que não tem mais vida Que traz solução Quando não há mais jeito Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Profetiza Use a tua esforça Use a tua fé Profetiza Quando tudo parecer perdido Abre a tua boca E comece a profetizar dentro da tua casa Abre a tua boca